Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Pronto, já deu até um barulhinho aqui, agora a estátua não está mais de castigo. Obrigado, bicho, agora que eu li. É culpa minha, está satisfeito, Puma? É culpa minha, não vem falar! Isso é culpa do Puma. Não, isso é culpa do Puma, em Marte, em Júpiter, em qualquer lugar, cara. Mas são verdados, cara. Não, não é, cara, na tua cabeça é, né? Mas, Gage, e o miurro de coliferia, minha aposta? Cara... Cara, você comeu a miurro de caldo de feijão. Ah, esmeralda vermelha. Ah, que nojo, o miurro de caldo de feijão, velho. Caldo de feijão, cara, nunca vi ninguém comer isso. O Gabus pegou a munição atrás da estátua? Peguei, peguei, peguei. Fica tranquilo. Nossa, a minha live bugou aqui, cara. Ô, mó bonitona esse diamante vermelho. É, a esmeralda de caldo vermelho é a mais bonita que tem, mano. A mais brilhante. Opa, portinha suja, hein? O que que tem aqui? Crear variou os debissés. Several filis from past cases. Tem que ler assim mesmo, cara. É assim, mano. Tem que ser um inglês podido, ó. Teri ari unopenedi cardibuardi bokches. Itloks liki arroquis besk. É, arroz. Essa live vai ser postada no YouTube? Vai, com certeza. Eu juro que eu quase li com turi. Young man. Tere s a gojishance. It's her boyfriend. Tá foda-se. É boyfriend, né? Boy. Ah, pronto. A mesa do prison. Pra mim, a melhor parte dos Dino Crisis, no caso do Dino Crisis 2, era explorar o cenário e aprender mais sobre as coisas, tá ligado? Tem sempre uma história pra você acompanhar no cenário. Inclusive, a música dessa sala é muito boa. Tô vendo. O Puma usou como intro de... Ah, atrás da mesa do Wesker. Ah, você já pegou a munição, né? Perfeito. Ah, e o easter egg lá? 50 vezes a mesa do Wesker. O Gabs vai ter paciência de checar 50 vezes? Aí você vai pegar um filme secreto. Qual mesa? A mesa do Wesker. Essa é o problema. Você vai ficar checando até aparecer o item. It's Rashed. Ah, tá. Essa é It's Rashed. Não tem problema aqui, a gente faz isso aqui, ó. Obrigado aí, Malmo, pela coquinha. Opa, peguei, peguei. Peguei o filme, peguei o filme, peguei o filme. E abre o armário também, que tem coisa. Ah, qual armário? É, se você não abriu o armário, tá... O armário metálico. Valeu aí, JustG, mano. Eu juro que eu li JustG, mano. De novo. Eu pensei que você ia falar de atendido. Opa, cuzão. Grenade lá, um chuer, velho. Adorei. Essa é a arma pra você matar os leakers. Ah. É, mas tem a munição certa também. Tem, tem a munição certa. Depois ele vai ver. Obrigado aí, Daniel. É, mas a munição normal dá pra matar aquele leak que o Gabs passou lá. Dá, dá, dá. Vou lá, vou lá. Eu também mato aquele lá com a explosiva. É, desculpa aí se vocês são uns fodões, seus filha da puta. Corre. Ué, não. Não sou fácil. Valeu aí, Altium. Tamo junto. Obrigado pelas coquinhas, mano. Ai, meu Deus. Vambora. Parece um ogro que tem nessa estátua, velho. Peraí, nessa porta eu não lembro de ter entrado ali. Ah tá, por isso que eu não entrei. Porque tá trancado. O cara se pegou o medalhão? Qual medalhão? Nossa, se não pegou, tem que voltar. Vai ter que voltar, velho. Gabi, Gabi. Explora tudo, cara. Você entra numa sala, você explora lá tudo. Medalhão, velho. Juregui, Juregui. Tá bom, gente. Vamos lá. Vamos lá. Pior que esse medalhão ele tá bem num lugar bem cuzão, velho. Ah, ele não pegou, né, o diário. Não, ele não pegou. É, por isso. Hum, não é bom. Só uma pergunta. Diga. É... O seguinte é bicho? Ah, porque isso não me surpreende. É, não. Eu não sou bicho. Não, aqui, velho, né? Ah, achei aqui, ó. Show. Diário do Chris. Diário do maninho. É diário do... Brother Campo Vermelho. Entendi. Não sei. Medalhão tava em baixo. Tem um fax aí do lado. É porque o Chris esconde as coisas. Opa, opa, opa. Tocou o telefone. Tocou o telefone. E a pizza chegou. Pizza chegou. Corre. Corre que a pizza chegou. Oxe, é um fax? É, como é que o entregador chegou aí? Chegou de zumbi. Ah, é. É um fax pro Chris. É um fax. É um fax. Mr. Chris, where do you feel? Ok? Hoje em dia ninguém usa mais nessas máquinas. Obrigado. 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 É, não é confirmado não que existe, né? Olha lá de fora da janela, tem um zumbi lá transando na rua. Não existe, não imagino. Mr. Iron, o que é Mr. Iron? Ah, Brian Irons, Chief of the Rapids. Ah, você vai descobrir logo quem que é esse cara. O Puma, ratinho, né? Nossa, ele foi preso suspeito de estupro em duas ocasiões separadas durante seus últimos anos como um aluno da universidade. Esse cara é doidão, cara. Depois você vai ver. Imagino, dá pra ver, velho. Ele é doentão, o Irons. Perguntou o que você vai fazer quando o live chegar nos 4h20. Aí a gente acende um baseado. Aí acontece o que, Skate? Como é que é o vídeo? Faz de novo. Não tá muito alto aí, não. Não, pode fazer. Pronto, é só isso. Valeu, falou. Fumódromo, velho. Fumódromo, tá certo. Fumódromo. E não fumem, tá, gente? Faz mal. Faz mal mesmo. Não sejam Puma. Puma, foda. Eu não fumo, você tá doente ou o que, velho. Doeira, velho. Oh, me larga, sua puta. Caralho, graças. Era melhor você matar esse povo que tá embaixo, velho. Esse povo nem te quer tá aí, cara. Tava pra matar agora, né? Tinha que sair e entrar. Tá, primeiro eu vou matar amanhã. Aquela gorfa. Ela é uma puta que gorfa. Eu não gosto de putas que gorfa. O Gavs ao invés de voltar pela porta, ele checou a placa. É. Acabei de ver. Ah, cara. Acho que nem eu chequei essa placa. Tá vendo? Aí é pra... Mulheres são melhores do que homens, gente. A mulher toda tem que tomar mais cheiro pra morrer do que os carinha, velho. Esses carinhas são os mesmos modelos do que os do Survivor, não são? São. São. É o mesmo. Ah, o Gavs. Cuidado que eles têm uma péssima mania de se jogar na perna quando tão muito perto. Nossa, isso não tinha novo. Isso é petiche, sei lá o que é. É, isso é muito irritante, velho. Ele chega perto da onda, ele dá uma de bêbado e se taca na perna. Tudo bem que não dá muito dano, não, mas é chato. Ah, mas enche o saco. Enche o saco. Ela dá uma bica na perna. Deu lá, me curto. Eu tô indo pra cima dele, agora. Entendi isso, caralho. Vamos lá. Ah! Tô! Eu acho que eu sei o que ele levou o susto. Eu falei de um suze que também instalou. Ele levou a susto as mãos, velho. Pô, Gavs, fica ali, cara. Recebe uma sábio. Calma. Vai lá, vai. Eu vou ler sua bunda, esguirra de seu rombado. Tem mais... Sérgio, tem mais... Tem mais tarotos aí, velho. Isso não dá dano, não, cara. É só pra dar susto, velho. Eu percebi, velho. É, funcionou. Não dá dano no jogo, mas dano psicológico... A gente não tem certeza de nem falar disso, cara. Não vai estragar o... Ih, alá, mano. Agarraram a mina, velho. Tão fazendo taragem com ela. Tá palpando, velho. Ah, erva aqui. Achei a erva. E o Licker tá aí também, viu? Cuidado que ele tá aí. Nossa! Ah! Eu jogando. Não tô fazendo nem mais coisa. Né, porra? Vamos lá, sabe? Nossa, que... Ele deve tá parando. Parece uma lagartixa. Falando lagartixa, agarrou você aí que faz live de Gecko. Já deu zero. Nossa! Meu Deus, cara. Tá, pelo menos eu tô no verde ainda, viado. Tô no... Tô no verde. Isso que eu vi aqui. Viviane, que maravilhosa você. Muito obrigado, querida, pelas coquinhas. Tamo junto. Não, tá no... Cara, não é três respostas. Deixa eu respirar, calma. Não é dois? Se pega na cabeça, certinho, é dois. Pega um pouco mais pra trás ali nas costas. Mano, o Gabi nunca mais vai passar nesse corredor das janelas aí, mano. Com muita segurança não, velho. Ele vai ter que voltar ali. Ele vai ficar com medo de ser agarrado toda hora. Meu... E pior que esse corredor você vai ter que passar muitas vezes, velho. E eles sempre aparecem? Não vou falar. Não podemos falar. Formação sigilosa. Tô maluco, não quero, né? O Guia já pensou em serviço... O quê? Na campanha lá? Na prevenção? Pode ser, cara. É. É nóis. Não, nessa porta eu já vim aqui, velho. Espera aí, esse medalhão... Esse medalhão aqui... Tinha algum lugar pra colocar o medalhão? Eu acho que você já sabe, eu acho que é pra colocar. Nossa, olha esse zero fazendo a live de Gecko no chat. Meu Deus, velho. Obrigado, Gecko. Oh, obrigado, zero. Ah, não. Obrigado, zero. Tô puxando. Valeu. Esse medalhão é de frango. O Gab sabe onde que usa agora. É, nossa. Espera aí. Falaram pra usar na estátua. Esse medalhão é de frango? Talvez. É de pôr. É bem temperatinho. Oh, tem umas macunhas aqui, velho. Tem umas macunhas pra nós. Ih, mas eu preciso do baú, velho. Oh, inventaram bosta, velho. Valeu, Funtime e Fred. Tamo junto, mano. Porra, no Dino Crisis eu nunca tive esse problema, velho. Acho que é porque eu nunca joguei no... Problema. Ah, tá aqui. Acho que é porque eu nunca joguei no Hard, aquele Dino Crisis lá, o 2. O problema é de espaço. Ah, Dino Crisis 2 é treta jogar no Hard, velho. A Kay... A Kay's Required, mano. A Kay's Required. Required. No armário? Tá 10, velho. A gema posso guardar? A gema pode. Essa chave, se você conseguia... Com o Brett zumbi. Com o Brett zumbi. Quer explicar pra ele o procedimento? O que ele teria que fazer? Eu lembro mais ou menos, porque eu já vi isso em algum lugar, que você tem que sair e ele tá na rua, né? Ou tem que matar não sei quantos zumbis pra ele aparecer, né? Não, você não pode enxergar nenhuma munição. Você tem que chegar até a EPD sem pegar nenhum item. Aí ele aparece lá. Ah, ele vai tá lá embaixo, no lado de fora, lá na escada. Ah, tá bom. Ah, então não era. Com a Claire, você podia pegar um revólver. Se você tivesse pegado... Com seis balas. É, mas eu prefiro a opção lá dela, né? É o Colt, né? Colt SA. É, eu não gosto muito desse Colt. E tem monstros SA? Não, é o Colt SA, o revólver. Tá. Ah, ok. Vamo lá. Eu tava aguardando isso aqui pra pegar as ervinha gostosa. Tem uma erva aqui em cima, né? Não, não tem. Vamos subir a escada na velocidade da luz, pronto. Então, pegou o falho que tava na mesa ali. Tinha falho na mesa? Nem vi. Tinha. Ah, já foi agora. Não, agora deixou. Perguês após o dom, tem que ter que emergência no Red Soul. Ah, não. Isso não... Caralho, é na estátua que não é nessa estátua. É em outra estátua, velho. Viajei. Isso, põe o medalhão aí. Não põe o medalhão na estátua lá. Vai se virar medalhão de unicórnio, velho. Bota o medalhão na mão da estátua. É, eu lembrei da porra do unicórnio lá, alicórnio lá, dos pôneis lá. Primeira sala que a gente entra já tem um pônei. Você ficou até indignado também. É, eu acabei de lembrar. Acabei de socializar. Ah, estátua, porra. É ouro só, caralho. O titio Mandara tá rindo, tá? Que porra. Melhor coisa, cara. O gado não sabe o que faz. Não, não. Não, não, não querem que ribon... Oxe, eu peguei dois de uma vez. Sim. Ué, mas no Re1 era assim também. O que você acha do Operation Recon City? Eu gosto do jogo. Na realzinha, eu acho bom. Quer dizer, não é tão bom quanto muitos jogos da franquia, mas ele é legal, ele é interessante. Eu gosto. Até porque você joga com o Umbrello, que é algo bem legal. Você joga o lado ruim da história. Demora. Mas ela ficou rigorosa porque você sabe que é um alicórnio. De tanto ver esse termo, a gente aprende, né? Eu não sei o que é. Alicórnio é um unicórnio de um pinto só. é. Enfim. Tô zumbando. Aqui a gente já matou o bicho. Bora. Valeu, Wesley. Ô, tamo junto, mano. Obrigado, velho. Obrigado, meu querido. É nóis. Tá, agora eu voltei na estátua aqui da licorna, beleza Agora a gente tem que colocar o bagulho aqui dentro O Gabs, abriu aquela gaveta da sala do baú aí, ou não? Ah, acho que eu abri Você pegou o spray que tava dentro? Peguei e já usei, porque eu sou burro Opa, chavezinha Então tá ela pra usar Prescent Key Parece uma chave do King Parece uma Keyblade isso Mas lembre-se de checar as chaves Vale pro 2 também É obrigatório você checar Mas ajuda, ajuda Ah, tem porta que tava falando Ah, não sei o que Chapa faz page Chavezinha Chaves aí É jogo de baralho, né? Sim, é o snipes do baralho É, então Pô, mano, por que você não criou um canal só de Resident Evil? Tô me perguntando Eu já meio que expliquei uma vez, mas eu vou explicar de novo Eu não crio porque já tem muito canal que é focado só nisso E já tem o review O review é o maior do Brasil focado em Resident Evil Review? Não tem porquê É, o review é o Resident Evil Brasil Eles tem um canal Resident Evil Brasil é o review Entendi Não é review de, sabe? É review É, é review É um trocadilho que eu fiz É review, é tipo RE de Resident Evil E o view do review lá do finalzinho Não é um view com W não Inclusive, eu até já ganhei um director's cut deles Numa promoção que eles fizeram Ah, é? Sim Tinha que Não, eu tinha que navegar no site deles E achar as quatro chaves da mansão lá Que eles colocaram uma foto em umas seções do site Aí os cinco primeiros que mandassem a resposta correta No inbox do face deles Podia ganhar um código de download Pro director's cut do Play 3 Aí você ganhou Aí eu fui a quarta pessoa a achar E mandar pra eles Qual ano que foi isso? Eu acho que foi em 2015 Eu acho Se não me engano Faz um tempinho já Ih, levar bem puzzle de novo Eu gosto do review Só que a maioria da equipe agora que tá lá Eu já não conheço tanto Mas eu gosto do review Obrigado, Tata Sua maravilha É, aí É nóis, querido Corracha, Lina Que que foi? Não, ele tá na parte Tem que empurrar ali Ah, sim Eu empurrei e peguei a manivela A dançada manivela Lá Tem acho que outra porta, né? Que abre com essa chave É igual a um, ele manda descartar quando você pega todos? Sim É igualzinho Vamos lá Vamos lá Essa porta Não, aqui não tem nada Que eu já explorei Nem manivela Vamos lá Pô, mano Responde uma coisa Diga, que 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 foi? Quando que o Zero vai fazer live de Gecko? Então, né? Salonor já até empresta o PC pra ele fazer Até facecam, velho Mano, live de sucesso É, aqui é um diamante Aqui é o Picafumo, mano É o Picafumo, caralho Caralho, o Gap está dando umas voltas, velho É o Picafumo, zap, copas, espada Espadilha Então é o Picafumo mesmo Diamante é o Picafumo Picafumo, velho É, truco, maluco Que a gente é do truco Seis, ladrão Eu só jogava poker, não jogava truco, não Ai, meu Deus Nossa, tem uma menininha, velho Uma colegial, uma colegial, o que? A famosa Sherry Tá, tá, é baixinha, tem roupa de colegial É, tá, tá Vou matar Ah, o zumbi é? Não, pera Eu não guardo essa garota, não O Puma, você é preconceituoso Quando tem que jogar com ela Se for muito rápido, ela para De acompanhar Quando que é a mina, então? Como que o que? Como que a mina entrou aí? Leon Ali é aonde? A mina entrou por essa porta A Tata entrou na porta, e aí? Não, tem um lugar ali debaixo Ela passou pela ventilação que está na esquerda Ah, cara, ela é pequenininha Ela entra pelos truco Entendi, faz sentido Eu não sei O gás pensou que a menina atravessou a área Leon, eu vou procurar ela Você vai encontrar um caminho aqui Claro Mas antes de esquecer, aqui é um rádio Assim, nós podemos manter em contato Se algo surgir Meu Deus, velho Bom, ok, então Vamos lá Tem uma gaveta nessa sala para abrir também, viu Que é no corredor da direita Não tem uma gaveta nessa sala para abrir também, né? Explora bem essa área aí, tem bastante item para pegar Um pique Hum, bacana O município, flame runs, eu imagino que seja do... Do grenade launcher, né? Ah, aí você não precisa jogar as munições tudo fora, não Antes de colocar, você pode recanhegar a hora que você quiser Trocar as balas Os tipos de bala Você vai combinar Ah, GG, GG É, só no 1 que é bugado Opa, aqui eu já senti cheiro de puzzle Senti cheiro de puzzle Tá sendo botão de fogo Esses bagulhos se movem, dá pra ver pela textura deles Que é mais clara, então Ainda vai ter a... a de aço 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 A de aço 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 Amarelo Isso aí mesmo A Sherry ou a Ashley é qual a mais irritante? A Ashley? A Sherry é criança, velho Mano A Ashley é pior, mas a eu não gosto da Sherry Mas ela é criança, Sgade, ela não sabe o que fazer da vida Eu não gosto dela É conceito da porra, velho Eu gosto de criança, eu sempre me dei bem com criança Tem gente que detesta criança pra caralho, eu gosto Ah, e a Sheremo é mó fofinha. Dá dó dela. É, tem até os momentos de fura. Sim mesmo. Eu acho que ele... Eu até sei o que aconteceu. Eu sei, eu sei. Eu também já escuto isso. Nossa, eu vi o eco do meu grito, viado. Eu fiz isso de propósito. Filho da puta, velho. Meu Deus. Agora tem um puzzle, velho. Que susto do caralho, velho. Na hora que o Gabs tem que levar um susto pra fazer o puzzle, tá ligado? É obrigatório. É obrigatório, isso que é. Puta, velho. Bora, Gabs, bora. Vamo lá. Vamo fazer o puzzle, vamo. Puzzle, né? A monta vai cair igual a ela. Cadê o policial que você autopolicia? Tá, imagina que seja um mapa de como tem que ficar os negócios, né? Ah, esse puzzle não é fácil. Tem um quadro ali. Hum, tá. O quadro ali mostra o que você tem que fazer na hora. Pera aí. É só isso, só olhar o quadro e fazer. Ah, tá. Agora que eu vi os negocinho ali em cima. As punhetinhas lá. É. As punhetinhas, sei lá. Então calma. Vamo com muita calma nessa hora. Obrigado aí pelo follow, CN. Tá, mas você é... Obrigado, Daniel. Tá ligado, mano. Lacha. Caralho, isso foi mais fácil do que eu previa, velho. Ele fez. Deu até pra ouvir o barulhinho. Fazendo ver. Tem que ser paciente. Obrigado aí, Fox.ez. Tamo junto. Vai ter que ter sepintstone? Tá, eu preciso aqui na caixa porque... Serpentstone. Onde eu posso usar essa serpentstone? Deixa eu pensar. Ah, falta muito ainda. Ah, ainda não explorei tudo. Tem coisa pra explorar. Que cagão. Ah, assim mesmo, velho. Nossa, tô lembrando umas partes aqui. Vai ter susto. Ai, meu Deus. Zambardo. Uma sabe do que eu tô falando, né? Tem umas partes aí. Tiro de... É umas partes aí que ele vai gritar. Tiro de metro, otário. Pô, bem que os policiais poderiam ter coisas dentro, né, bicho? Os corpos no chão às vezes tem, mas não quer dizer que os zumbis que você mata tenham. Isso aí é só no re4 que tinha. Caralho, eu vou ficar sem voz. Se eu não fiquei sem voz na BGS, eu acho que eu fui sem voz. Hum, escadas de emergência. Suponha que seja um atalho. Aqui pra cima. Exatamente. É um atalho. Maravilha. Mas você tá matando zumbis aí em cima, né? Ou não? Se bem que não é obrigatório matar, mas eu gosto, né? Eu gosto de limpar um pouco. O Skate é a favor de sair driblando. Eu faço isso mais no 3 mesmo. Na moral, uma das melhores coisas que tem no Dino Crisis é você andar atirando, velho. Que por que, pô, mano? Esse andar aí que tá falando? É. Ah, no Longplay que eu fiz um AT, matei. Não lembro. Não, eu matei, pô. É que no Dino Crisis você tem que andar e atirar, porque, mano, no 2, mano... 20 no Oswald tudo que é lado, velho. É, o 2 não tem como não, velho. Parado, impossível. Aquele jogo é Battle Royale de dinossauro, tá ligado? Nesse daí, tudo bem. Nesse daí, os zumbis são lerdinhos, inimigos, eles te detectam... Demoram um pouquinho, né, pra te detectar, então ajuda. Tipo, não prejudica, né, o combate ser tanque, mas no Dino Crisis 2 não dá, não. No 1, será que tem esse recurso também? Porque no 1 eu não lembro de ter jogado. Ah, achei um baú. É um baú? É um baú. Aleluia, velho. No 1 eu acho que também tinha. Deixa eu ver. Primeiro eu vou guardar isso aqui. Mas no 1 eu acho que era mais lerdo. Se bem que no 1 a gente não enfrentava os dinos tanto, sério. A gente mais fugia deles que falava tranquilizante. Eu dei o isqueiro e eu já sei onde usar o isqueiro, inclusive. Mas não é 4 e 20 ainda, pô. Eu tive que falar ali. É, é. Dino Crisis Battle Royale do Acre. Ai meu Deus. Vamos lá, cheguei, cheguei. Tchau. 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 Tchau.